Olá crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma pergunta que vocês já tem feito há algum tempo lá no meu Instagram Gurtices da Deia A pergunta é a seguinte Deia, eu consigo dar ponto em chantilly no liquidificador? Eu pensei, mas por que uma pessoa quer bater chantilly no liquidificador? Será que dá certo? Ah Deia, é porque minha batedeira queimou e eu preciso bater no chantilly Então eu vou te responder a essa pergunta e outras relacionadas agora no vídeo Mas antes, André chama a vinheta porque agora eu vou ensinar Primeiro vamos fazer o teste com o liquidificador e depois eu vou te dar uma solução que eu acho muito mais eficiente Então primeiro eu vou bater em velocidade mínima do meu liquidificador e vou te mostrar o que acontece Andréia, temperatura do chantilly, Andréia Em qualquer situação, somente chantilly gelado Bati gente, por mais ou menos uns dois minutinhos e tive que parar Por que? Sabe quando alguma coisa bate e para e começa a forçar o liquidificador? Sabe aquele barulho de que está forçando? Foi exatamente isso que aconteceu Aí eu desliguei Ó Mas ele não mudou a consistência Ele vai queimar o meu liquidificador e não vai deixar no ponto Estão vendo? O problema é esse Ele até pode bater Talvez Mas vai queimar o meu liquidificador Olha Bati dois minutinhos Começou a fazer aquele barulho de que não estava batendo mais Consegue virar para a gente, Andréia? Consigo Olha Vamos aumentar a velocidade e ver se é a mesma coisa, Andréia? Vamos Agora vamos para a velocidade média ou máxima Tomar cuidado para não estragar o seu liquidificador Bati mais um minutinho Um minutinho só, tá? Em velocidade máxima O que que acontece? Ele para Ele não se mexe Gente Incrível Olha Tá vendo? Ele não é como as outras coisas que você bate E tu vê a coisa girando dentro do liquidificador Ele simplesmente para de bater Só fica mexendo a hélice do liquidificador Tá vendo? Ó Tá dando mais consistência agora É verdade Já não tá caindo, né Andréia? Mas ele parou de bater Ele não vai bater mais Agora se eu quiser que mude alguma coisa Eu tenho que pegar no liquidificador E ficar mexendo Batendo um minutinho Mexer e bater de um em um minutinho Ok? Andréia, mas nessa consistência Tá muito longe do que é pra ser? Pra alisar um bolo Nessa marca de chantilly não Só que tem um detalhe, né? Tem marcas de chantilly que demoram muito mais pra dar o ponto E aí vai dar muito mais trabalho Essa marca aqui, gente É um chantilly que você bate em seis minutos Meia caixa tá batido na batedeira Por isso que eu tô conseguindo Se não fosse um chantilly que tem mais gordura Provavelmente eu não conseguiria Andréia, se por uma casa a pessoa tem a curiosidade de saber que marca de chantilly você usa Lá no Instagram Qual que é o seu Instagram? Curso Gordices da DEC Inclusive eu sou embaixadora Dessa marca de chantilly Tá bom? Andréia, mas tu gostou? Tu não aprovou? O que tu achou de bater no edificador? Não, sim Dá certo Dá certo Mas eu não gostei Faria? Não, eu não faria Eu não faria Mas só porque, André? Pelo trabalho Ai, você tem que colocar Bater O batedor para Ai, você tem que tirar E ficar arrumando Entendeu? Então eu vou te dar uma solução Que eu acho mais simples Agora vamos dar uma solução, Andréia? Vamos E se a pessoa começar a bater no liquidificador Dá aquela pequena engrossadinha O que fazer? Para não ter todo aquele trabalho E ficar parando o tempo todo Joga numa tigela Que é o que eu vou fazer agora Você vai ter que arrumar esse chantilly antes de colocar na manga Porque você não consegue tirar ele do liquidificador Num ponto certo Nem para alisamento E nem para ponto de bico Tá? Então você vai tirar do liquidificador Que mais da metade Fica dentro do liquidificador Isso é uma coisa muito ruim Certo? Tá aqui, né? Ó Show? Agora você vai fazer o quê? Pegar o fuê E vai acertar o ponto E aqui, ó Ó Agora aqui no fuê Nós vamos acertar o ponto Tirar alguma bolinha de ar Tirar alguma bolinha de chantilly E vamos deixar o chantilly muito bonito Ah, inclusive Se você quer colorir Faz deixar bem duro no fuê Ah, mas dá trabalho Sim, quem for só a batedeira Você vai ter outro trabalho Que a batedeira teria Tá? Então o que a gente faz, André? Ó Força no muque Agora é braço Agora é braço E fique atento ao ponto Ó Tá vendo? Agora sim Que ele já tá com o ponto mais espesso Né? Mais firme Agora eu vou colocar o corante Se eu precisar, colocar corante Senão É só mexer devagarinho Tirar bem o ar Vou até mostrar com a espátula Como ele tá bonito E alisar o seu bolo E se a pessoa ainda não aprendeu certinho o ponto Tem outros vídeos aqui no canal Que ensinam especificamente o ponto Sim, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Eu tenho vídeos específicos de ponto de chantilly De ponto pra alisamento E também tem o meu curso Que eu sou professora de bolos artísticos Tem o meu curso que ensina tudo, tá? Não só chantilly Mas sim desde fazer a massa Montagem, recheio Vamos lá, André Consegue mostrar de pertinho agora? Consigo Tá bonito, André O fuê deu a finalizada que eu queria Agora sabe o que eu faria, André? O que? Colocaria um pouquinho mais de chantilly líquido E adaptaria esse chantilly pra o que eu quero Vou te dar um exemplo Se eu quero alisar somente o bolo Com espátula decorativa Eu deixaria ele em ponto de danonim E aí? Agora é com você Agora eu vou te perguntar Você achou que vale a pena bater chantilly no liquidificador? Gente, mas isso que eu tô mostrando pra você É um caso esporádico É pra um socorro Pra uma hora de emergência André acabou de queimar minha batedeira E eu tenho que entregar Eu tenho que decorar um bolo Não é pra agora tudo que você vai fazer Fazer no liquidificador Ou Ah não, não vou comprar batedeira não Porque no liquidificador eu faço Não, não é pra isso que eu tô te ensinando isso Tá bom? Ah André, então No caso de última hora no socorro Eu posso usar o liquidificador Pode sim Mas tem que ter todos aqueles cuidados que eu mostrei De parar E mexer aos poucos Mas e Andréia? Isso acabou a luz E não funciona Nem o liquidificador Já aconteceu isso comigo Na hora de decorar um bolo Hã? Sabe o que fazer? Não tem outra coisa pra fazer Cadê? É o velho fuê que vai funcionar Já terminei de bater chantilly O chantilly porque acabou a luz Só não foi E deu super certo Gostaram, será que, do vídeo Andréia? Gostei Vamos ver nos comentários, né? Vamos ver se o pessoal acha que vale a pena Se testou em casa Se deu certo Mas sabe o que é legal testar Andréia? Porque as pessoas continuam me perguntando isso E eu sempre digo Não Não faça no liquidificador Agora eu posso dizer lá no meu Instagram Dá uma olhadinha no canal Que eu fiz um vídeo mostrando Andréia Vamos fazer uma consideração importante Nos planos quentes Hum Você tá usando, como você disse no vídeo Você usou o chantilly bom Que dá ponto em pouco tempo Tá Não nos responsabilizamos Por você pegar um chantilly de uma marca não boa Que demore 25 minutos Não é que não é uma marca boa Andréia Não, é que demore mais É, demore mais Desculpa, não é qualidade É, não é qualidade Senão a pessoa vai dizer Ah, fulano não é marca boa não Não tô dizendo que não é marca boa Demore mais pra dar um ponto Obrigado Andréia Pela correção Mas um chantilly que demore muito Você não tome o cuidado Seu liquidificador queime Ah Andréia Fui fazer o que vocês fizeram E queimou o liquidificador Não, não, não Não, é Cuidado que o Andréia passou Aqui é outro Assuma suas responsabilidades Até porque a gente tá testando Pra você Não que a gente tá pedindo Pra você bater chantilly no liquidificador Agora eu vou fazer outra pergunta pra eles Diga Andréia Mas essa aí vai pro coração Coração? Tá inscrito no canal? Ah, não acredito Que você não tá inscrito no canal E o sininho Ativou? Já ativou? Pô, que coisa boa Isso quer dizer que o YouTube vai te notificar Quando tiver vídeo novo da ideia Tô preparando um conteúdo muito legal Cada semana pra você O que que eu preciso? Que você se inscreva Curta Comente Pra gente ter essa interação E dessa forma eu sei que você tá gostando Andréia, você acredita que ontem Eu fiz um sorteio de uma bailarina A pessoa tal com a inscrição pública Que não tava inscrito no nosso canal Você tá brincando Perdeu a bailarina Porque não tava inscrito Exatamente Ah, como é que eu faço pra ganhar a bailarina? Se você quiser participar dos sorteios Terça e quinta Às 21 horas Nós temos live Sobre confeitaria Sério? Venha participar Que quando atinge mil pessoas A gente faz sorteio Caramba E se a pessoa quer Aprender de forma profissional Quer ganhar dinheiro Com o Tom Ela faz o que, Andréia? Ela entra em contato Pelo nosso WhatsApp Onde o Tom Membro da nossa equipe Vai passar todas as informações Sobre o seu curso online Para iniciantes Curso de bolos artísticos Ensino desde quebrar o ovo Até o transporte Para a casa do seu cliente Beijo E até o próximo vídeo Música Música Música